Na noite do Seder, nós somos arremessados no mar vermelho. O que isso significa? Não devemos nos sentir totalmente escravos e não devemos nos sentir totalmente livres. Quando nos sentimos escravos, achamos que alguém vai nos dar as ordens e as determinações e deixamos de assumir responsabilidade por nossas vidas. Quando nos sentimos livres, nos esquecemos de que existem pessoas que ainda não realizaram essa travessia e que precisam de nossa ajuda. Por isso, o Seder de Pesach alterna símbolos de escravidão e liberdade. O amargo do maror com o vinho que representa alegria. E assim sucessivamente, para que não nos sintamos nem no Egito e nem na Terra Prometida, mas na transição, na passagem, no meio da travessia do mar vermelho. O Seder começa com Kadesh, ou Kiddush, a primeira de quatro taças de vinho. Uma dica prática para vocês, cada taça de vinho pode ser bebida com um vinho diferente, de uma região diferente do mundo, de uma uva diferente, para que isso também se transforme numa brincadeira de degustação e numa experiência. Então, se quiser, compre quatro diferentes garrafas de vinho Kaché e faça dessa noite também uma noite de experiência e de degustação. Quero desejar a você e a sua família um Seder seguro, saudável e feliz. Chag Sameach